Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares, nos seus trabalhos, onde vocês estiverem. E hoje, mais uma vez, vamos conversar sobre evangelho. E está aqui conosco o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Sheila. Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Educar para Crescer, e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Uma baita alegria estar aqui mais uma vez. Um abraço. Felipe, é sempre uma grande alegria receber você aqui na rádio, no Educar para Crescer, conversando sobre as passagens do Evangelho, falando sobre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E hoje, nós vamos conversar sobre Marcos, capítulo 6, versículo 30, 32, falando sobre o refúgio interior. E antes de entrar no tema, você trouxe aquela leitura para a gente? Trouxe, Sheila. Trouxe. E é uma leitura, um comentário do Benfeitor Emmanuel sobre esse versículo. O Benfeitor traz alguns comentários sobre esse versículo. E para iniciar a nossa reflexão, eu trouxe aqui um deles, que está lá no livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Marcos, e é a mensagem intitulada Descansar. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, Sofrendo a pressão de exigências da vida material, Acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão exortando Vim de vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, Declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, E param a máquina do serviço que lhes compete, Recolhendo-se à inércia, Com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, Muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, Esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, Afim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, Convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou, Repousai quanto quiserdes, Mas sim, Repousai um pouco. Que mensagem, né Sheila? Que mensagem. Repousai um pouco. Caminho do meio, né? Caminho do equilíbrio. Exato. Sem a gente ir para os extremos, para os excessos. E serve para tudo na vida, né Felipe? Com certeza. Sempre esse equilíbrio, né? Esse encontro desse meio, caminho, Em que nós podemos aproveitar um pouco daquela experiência, Um pouco da outra aí, Conjugando essas duas, Nesse caso aqui, né? Tanto o descanso, esse retiro, Quanto também a ação, a atividade, Encontrar aí, Esse equilíbrio que nos fortalece, Que nos qualifica para a ação. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Um pouco não. É muito sobre isso que nós vamos falar hoje. É muito sobre isso. Então você nos traz a passagem de Marcos, Não é? Falando sobre esse refúgio interior. Então que refúgio interior é esse? Como é que a gente pode seguir nesse processo? Sheila, essa passagem é um momento muito especial do Evangelho, Porque para o candidato a discípulo de Jesus, Ele traz ali uma lição muito profunda, Que nós precisamos trazer para a nossa realidade, Para a nossa atualidade, E aprender com Jesus. Então eu vou pegar aqui, Esses dois versículos, Sheila, Amigos e amigas ouvintes, Eles são do começo da passagem, Conhecida como a primeira multiplicação de pães. Então é naquele momento, Inclusive nós já fizemos um programa aqui, Estudamos essa passagem, Também quando falamos lá das perguntas de Jesus, Aqui nessa passagem tem aquela pergunta, Quantos pães tendes? Que rende muita reflexão. Mas no começo, A passagem começa com esse momento Em que Jesus convida os apóstolos a um refúgio. Por quê? Porque os apóstolos tinham saído para divulgar a Boa Nova, Após Jesus mandar os apóstolos dois a dois, Falando da mensagem de Jesus, Os apóstolos voltam, E se reúnem com Jesus para relatar o que eles haviam feito. E é isso que a passagem conta. Então ela diz assim, Os apóstolos se reuniram junto a Jesus E relataram-lhe tudo o quanto fizeram e ensinaram. Olha lá o alerta que o Emmanuel falou, né? Para prestar atenção nisso aqui. Descansai um pouco. Tem uma finalidade esse retiro aqui, Este lugar ermo. E prossegue a passagem. Pois eram muitos os que vinham e saíam, E nem para comer encontravam tempo oportuno, E saíram no barco para um lugar ermo em particular. Então, esse aqui é o contexto da passagem. Eles então se retiram com Jesus para esse lugar ermo, E depois nós vamos ver que, em verdade, Eles são acompanhados por a multidão Que vê eles se deslocando. E a multidão, quando eles chegam no lugareiro, Uma multidão já estava esperando. Mas depois nós vamos ver isso aí. Depois nós vamos ver esse ponto. Primeiro, eu queria convidar, Sheila, Os amigos e amigas ouvintes, Quem está nos acompanhando, Para nós fazermos duas linhas de raciocínio Sobre essa lição que Jesus nos traz. Primeiro, eu queria convidar para nós pensarmos Do ponto de vista de imensas tarefas Que nos demandam na atualidade, Na nossa experiência cotidiana, Mas, quero dizer, na nossa experiência Do dia a dia, do mundo, Da nossa experiência, por exemplo, Do trabalho, do estudo, do deslocamento, Para as demandas que a experiência na matéria Nos traz para a nossa experiência humana aqui na Terra. E pensar o quanto nós temos vivenciado, Sheila, Isso muitos autores do campo da psicologia, Da filosofia, da sociologia, Diversos autores de campos diferentes Do conhecimento humano, Tem abordado muito um aspecto que se refere A um processo de exaustão Que muitos de nós vivemos nessa vida moderna. Nós somos demandados constantemente Por uma quantidade de informação, Chega até nós uma quantidade de informação muito grande. Nós temos cada vez mais necessidade De trabalho, de trabalho financeiro, né? Aquele trabalho que nos dá o sustento da matéria. Nós temos cada vez mais quantidade de estudo, Informação que nos chega pela internet, São filmes, séries, Convivência familiar, demandas do lar. São tantas ações Nas dimensões da vida Que nós estamos constantemente agindo, Falando, pensando, sentindo, reagindo a experiências. E nesse processo Acaba acontecendo De nós experimentarmos essa exaustão. Quantos de nós não nos sentimos, por exemplo, Nessa pandemia que atravessamos, Profundamente exaustos, Cansados. E aí, é claro, Nós vamos ter inúmeras explicações, Inúmeras reflexões possíveis Para as causas dessas exaustões, do cansaço, né? Mas pensemos aqui Nessa quantidade de informações e ações, Atividades que nós somos demandados e temos que fazer. Aí, Sheila, Eu separei aqui Um livro Realmente muito especial De um psicólogo Que escreveu uma obra, O Alexandre Coimbra Amaral Ele escreveu uma obra Chamada A Exaustão No Topo da Montanha Uma Jornada de Reconexão Com Outros Ritmos de Vida E com o que é Essencial Em que ele vai abordar justamente sobre esse processo de exaustão mental De exaustão que nós, a nossa sociedade tem vivido, que nós atravessamos E de uma maneira muito interessante Ele vai propor um diálogo Como se fosse a própria exaustão falando conosco E ela dizendo para nós o que ela causa Que ela não gostaria de estar na nossa vida e tudo mais É bem interessante, né? Bem interessante a forma como ele constrói Mas antes de Eu separei aqui um trechinho para a gente ver desse livro, Sheila Mas antes É interessante a gente perceber O quanto nós precisamos nos reconectar Com esses momentos que Jesus aqui vai propor De pausas De encontro Com esse momento de reflexão De observar o momento atual Porque nós É interessante observar Que a passagem fala que os discípulos ali Os apóstolos Não tinham tempo nem para comer Ou seja Para algo muito essencial Algo básico Porque era tanta atividade Eram tantas pessoas que entravam e saíam Que iam e vinham Tanta coisa para fazer Que eles não tinham tempo para comer E aí, Sheila Importante a gente pensar que Nós poderemos nessa Demanda constante Do nosso mundo atual Entrarmos nesse processo De agir de maneira mecânica De simplesmente só reagir às coisas De só reagir ao mundo De entrar num fluxo de vida Em que nós nem pensamos Raciocinamos para onde estamos indo Que caminho estamos trilhando Com que sentido estou fazendo Determinada atividade Qual a finalidade de eu estar agindo dessa forma Buscando aquilo Correndo atrás disso Por quê? E às vezes São tantas coisas E nós estamos Tão acostumados A fazer uma determinada tarefa De uma certa forma Que nós sequer paramos E que quando Ocorre alguma mudança Aquilo nos tira do eixo E nós Naquela necessidade De seguir Mecanicamente fazendo Nós não nos damos conta E E nos Nos atrapalhamos Porque a gente se acostumou Tanto a agir daquela forma No automático Que Algo que saiu Daquele comum Que a gente está acostumado Já nos Nos desestabiliza Muitas vezes E às vezes Sheila Até numa atividade Que pode ter um Com certeza Numa atividade Que pode ter um fim nobre Tem uma finalidade nobre Aí eu quero abraçar tudo Eu quero fazer tudo Eu quero dar conta de tudo Mas acaba se tornando Na minha vida Uma exaustão E aí Eu vou fazendo Vou fazendo Vou fazendo Não percebo Que estou exausto Não percebo Que Às vezes Nem parei Para observar Se estou fazendo De maneira adequada E tudo mais Eu acho que a gente Vai precisar contar Sheila aqui Para os nossos ouvintes E para quem está nos acompanhando Pelo YouTube A experiência Que nós passamos aqui É verdade Vou ter que entregar Sheila Para nós Para os nossos Amigos e amigas Porque foi Nós estamos aqui Amigos e amigas Falando Sobre essa Esse risco Que nós corremos De fazer as coisas No modo Automático E às vezes Algo que sai do comum Sai do que nós estamos Acostumados E a gente não prestou Atenção E fez algo Sem se dar conta De algo que era necessário Algo que era necessário Por exemplo Amigos Nós estamos aqui Gravando Esse episódio Fomos fazer A gravação Desse episódio Desse programa Estamos fazendo Pela segunda vez Porque nós vamos fazer A primeira vez E começamos a fazer Por um outro Aplicativo Que não é o usual E fizemos todo o programa Quando chegou ao final Eu me dei conta Que não tínhamos Começado a gravar O programa É Fezemos o programa E inteiro Não foi gravado Olha isso Olha isso Nós não nos demos conta Sheila De algo essencial Que precisava Que era começar A gravar o programa Nós estávamos Preocupados com o cronômetro Tudo direitinho Com o tempo Com o intervalo E a gente não observou O rec ali gravando O conteúdo Que a gente precisava Dialogar aqui O conteúdo do evangelho Que nós queríamos Compartilhar E não prestamos atenção Nesse algo Tão necessário Como por exemplo Comer No caso Ali na atividade Comer é uma coisa Muito básica Mas quem vai gravar Um programa Começar a gravar É o básico É o básico A gente esqueceu Estamos agora Pela segunda vez Olha que experiência Que nós podemos aprender Né Sheila E compartilhar Com os amigos E amigas Tudo é experiência E aprendizado Né Felipe A gente falou Sobre esse assunto Quem não tem tempo De comer A gente não fez o básico E foi gravar o programa Começar a gravar Então isso nos mostra O quanto nós precisamos Nós estávamos falando sobre isso E não nos demos conta disso Então É verdade O quanto nós precisamos Dessa pausa É Esse momento de olhar É o momento de olhar Observar Encontrar consigo Não só encontrar consigo Mas encontrar-se com Jesus A passagem A passagem é que está falando disso Desse momento em que nós Pausamos a vida Para encontrar-se com Jesus E ele convida Para esse lugar Então Aí aqui Sheila tem um ponto Bem interessante Olha só O que o Alexandre Coimbra Fala Lá num ponto do livro Ele vai dizer assim O cuidado Ao outro Sem o cuidado De si É parte Das doenças Deste tempo Um vírus Muito transmissível Porque traz em si A máscara Da nobreza Olha essa fala Ele escreveu Ele escreveu Esse livro Durante a pandemia Então ele está usando A metáfora Propositalmente Isso Então olha só Tem a máscara Da nobreza Mas se eu só Cuido Do outro Sem prestar atenção Nas minhas necessidades Básicas também Como cuidar Das minhas emoções Do meu mundo interior Do alimento Pode ter Tem esse aspecto De nobreza Mas eu não posso Descuidar Porque inclusive É importante Que eu esteja bem Para poder auxiliar Com qualidade Para que a finalidade Do meu auxílio Seja Eu tenha Um discernimento Da finalidade De auxiliar o outro Sem esquecer Da necessidade De auxiliar a mim Aí ele fala assim Como é nobre Ajudar Salvar Cuidar E proteger Um filho Um paciente Um cidadão Na rua Mas e a pergunta clássica Quem cuida De quem cuida E aí ele prossegue É preciso Preciso reaprender A encontrar Na pausa Nestes momentos Uma oportunidade De encontrar-se É um treino Também Porque nós Desaprendemos A estar conosco A entrar Para esse mundo interior A prestar atenção Por exemplo No som da chuva A observar Para quem mora Aqui no Rio de Janeiro As ondas do mar Para quem pode Volta e meia Ir até o mar E observar Ou observar Uma flor Ou quando está Fazendo a comida Observar O processo Observar Como eu corto Ali os alimentos Os legumes Eu preparo O arroz O feijão Sabe São momentos Em que nós Podemos prestar Atenção Ao que estamos fazendo Às vezes A nossa cabeça Está funcionando A mil Pensamentos Indo e vindo E nós não estamos Nem prestando Atenção No que estamos fazendo Pode ser um momento Em que nós Observamos E vamos Por exemplo Cuidar a respiração Observar O nosso ritmo Interior Como estou reagindo Ao mundo À minha volta São pequenos processos De pausa Em que nós vamos Encontrando também Essa possibilidade Falei Que muitos autores Têm abordado Esse tema Da exaustão Do cansaço Outro autor Bastante Que aborda Bastante Esse tema É Bill Shuham Que é um autor Sul-coreano Que escreve E tem um livro Bastante conhecido Chamado Sociedade Do cansaço Fala também Desse tempo Que nós vivemos Com tantas demandas Mas nós sabemos As realidades De cada pessoa São muito Distintas As pessoas As pessoas Às vezes Precisam Se deslocar Para o trabalho Por longos Períodos Vão pegar Um trem Depois vão Precisar pegar Um BRT Um ônibus Ou um carro Vão ficar no trânsito Ou vão pegar A barca Para quem mora Aqui no Rio No Niterói Na região Na Baixada Fluminense Ou para quem mora Em outras regiões As realidades São muito diversas De cada criatura Então as possibilidades Desse refúgio Aqui Desse momento De pausa Com Jesus Elas também São diversas Está fazendo lembrar Filipe Até mesmo A passagem Do evangelho De Mateus Capítulo 6 Versículo 21 Pois onde estiver O seu tesouro Aí também estará O seu coração Olha Perfeito Então a nossa cabeça Nosso coração Está nas nossas Preocupações Ou a gente consegue Tirar um tempinho Para estar com o mestre Até para que lidemos Com os desafios Da nossa vida De outra maneira Temos um pouco mais De clareza Para lidar com aquilo Encontrar Encontrar Uma Uma Fortaleza Não só É claro No mundo interior A gente vai encontrar Essas possibilidades De apoio De auxílio Fora também Com as pessoas Que convivem conosco Com Uma leitura edificante Com a prece Com Um serviço De saúde Com um atendimento Psicológico São várias as possibilidades Mas nesse contexto aqui Jesus está Lembrando Da importância Desse momento Do encontro Contigo mesmo Então é importante Pensar Não é uma Exclusão Do auxílio Que chega De fora Do compartilhamento Dos desafios Do cotidiano Que nós Compartilhamos Com o outro Dividimos Com aqueles Que nos acompanham Mas Não esquecer Da necessidade Desse retiro Desse refúgio E aí Sheila Nós Avançamos Para um Eu falei Quando a gente começou aqui Falei que tinham Duas linhas De raciocínio Para a gente pensar Nessa passagem hoje Que era o meu convite Primeiro É esse Esse pensamento Em torno das demandas Dessa exaustão Do mundo E dessa necessidade Que nós temos De encontrar momentos De pausa De refúgio De observar As pequenas Belezas da vida Os pequenos momentos Também Que nos proporcionam Refletir Encontrar a beleza A chuva O dia de sol O pôr do sol Nascer do sol O som de um passarinho O movimento Da vida Da cidade Em si Também As pessoas Indo e vindo Também Observar isso A vida Que se desdobra Agora Vamos buscar Essa Esse convite De Jesus E olhar Para o nosso Campo espiritual Para o nosso Aspecto De candidato A apóstolo Do Cristo Candidatos Ao aprendizado E aí Sheila Quem vai nos auxiliar Nessa viagem? O benfeitor Emmanuel Em um dos comentários Que ele faz A esse versículo Numa passagem Numa página dele Intitulada Refugia-te em paz Que está lá No evangelho No livro Evangelho por Emmanuel Comentários ao evangelho De Marcos E também No fonte viva também No fonte viva também No capítulo 147 E eu trouxe também Sheila E aqui Precisamos mandar Um grande abraço Para o nosso amigo Querido De longa data Né Sheila O Rodrigo Melo Rodrigo Lá de Recife Nosso amigo Querido colaborador Da Federação Espírita De Pernambuco Do NEP De lá Também Um amigo Muito querido E profundo Estudioso Do evangelho Das tradições Hebraicas Do Antigo Testamento Né Muito conhecedor Desse aspecto Pedir ao Rodrigo Um auxílio Alguns comentários Que ele pudesse Nos trazer Das tradições Né Dos estudiosos Do evangelho Sobre essa passagem E vou trazer aqui Também Sheila Vou entrelaçar aqui Alguns comentários Que o Rodrigo Algumas lembranças Destaques importantes Que ele nos trouxe Para a nossa reflexão Uma coisa importante Que ele Lembrou Amigos e amigas Ouvintes Ele fala assim O quanto Nessa passagem Nós aprendemos A importância De O discípulo De Jesus Pensemos aqui O trabalhador E a trabalhadora espírita Concluída A uma tarefa Concluída A uma atividade De difusão Do evangelho De falada Doutrina espírita De vivência Na casa espírita As tarefas Que nós temos Ali no cotidiano Voltar Ao Cristo Esse encontro Com Jesus Para Nesse encontro Esse Esse relato Do que fizemos Porque é muito Importante Ao discípulo Esse constante Voltar A Jesus Porque é Nesse encontro Que nós vamos Ali saciar Uma Uma sede De estar Com ele E de entrar Em sintonia Com ele E refletir Se as tarefas Que estamos Realizando Estão em sintonia Com a proposta Que ele nos faz Olha que interessante Lembrar e observar Isso Como é que nós Vamos fazer isso Hoje Bom Mas os apóstolos Se encontraram Presencialmente Com Jesus Como que nós Podemos fazer isso A prece A leitura Abrir o evangelho E ler Pedir a orientação Espiritual Abrir o evangelho E ler Naquele momento Que nós estamos Em nossa casa Em que nós Nos recolhemos E aí voltamos Ao final de uma tarefa Voltamos Para esse encontro Então ali Nós buscamos Nessa sintonia Esse encontro E abrir o coração Para nesse diálogo Podemos Nutrir Dessa convivência Com o mestre E ele fala assim Que O Rodrigo vai lembrar Ele diz assim Que Jesus Então Convida Para ir a um lugar ermo E descansar um pouco Aí ele fala Um convite A um aprofundamento Nas nossas convicções De seguir a Jesus Porque é importante Nós pensarmos Olha só que interessante Será que eu estou indo lá E eu estou fazendo As minhas atividades De maneira maquinal De maneira automática Sem necessariamente Sem necessariamente Ter uma convicção Do que eu estou fazendo Por isso A necessidade Da volta Para nesse encontro Com Jesus Reafirmar A minha convicção São os momentos Desse retiro O deserto Em que eu me encontro Com a presença Do Cristo Aí ele ainda fala assim Na linguagem bíblica O lugar deserto É propício Para o encontro Com Deus Aqui O descanso Dos discípulos No deserto Significa Além do necessário E importante Repouso físico A meditação Das palavras De Jesus A prece E a necessidade De renovar Constantemente As convicções Olha que importante Isso que o Rodrigo Está lembrando O deserto É esse momento Que nas tradições Bíblicas Ali São colocadas É colocado Como um espaço Importante Onde Deus Se manifesta Onde a criatura Tem a oportunidade De entrar em contato Com a transcendência Onde é possível Silenciar os apelos As distrações Que chegam de fora E é possível Voltar-se A esse mundo interior E nesse processo Encontrar-se Com o transcendente Com Deus Com os benfeitores espirituais Com o meu Benfeitores Meu Guia espiritual Para que eu possa Reafirmar A minha tarefa Reafirmar Se o caminho Que eu estou tomando Na vida E está Na direção Do planejamento Reencarnatório Aí Vou pegar aqui Esta obra Aqui Porque aqui Nós encontramos Também Um momento Em que nós vamos ver Como essas tradições De retirar-se Ao deserto Eram muito Importantes Há milênios Para os nossos Amigos ouvintes O Felipe O Felipe está mostrando A capa do livro Paulo e Estevam Só podia Só podia ser O Paulo e Estevam Eu mostrei aqui Para quem está No YouTube Esqueci dos amigos Ouvir Meu Deus do céu Me perdoem Estou aqui Nas mãos Com a edição Antiga Minha Que eu tenho Do Paulo e Estevam Toda rabiscada Mas Tem um determinado Momento Em que o Paulo Está naquele Ele já teve Um encontro Com Jesus E ele estava Ainda Angustiado Ele estava Num processo Numa forma De viver E ele estava Passando por Uma transformação Imensa E ele precisava Agora reconfigurar Sua vida E o que Que o Paulo Vai fazer Ele vai Para um lugar Ermo Ele vai Para o deserto Claro Que ele vai Passar três anos É uma outra Circunstância É uma situação Diferente Nós vamos Poder passar Três anos No deserto Hoje Mas Ele diz assim É importante A gente pegar A essência Da lição Porque o Paulo Conversando com Gamaliel Que era o grande Mestre dele O O O Paulo O Gamaliel Vai dizer o seguinte Para o Paulo Bem sabemos Que os profetas E homens De Deus Foram aos lugares Hermos Olha Ele usa o mesmo Termo O Emmanuel Aqui está usando O mesmo termo Que lá no Evangelho Foram aos lugares Foram aos lugares Hermos Refletir Refletir No meu caminho De vida Nas palavras Do Cristo Na mensagem Em si E Felipe A palavra Hermo Ela deriva do grego Éremos E significa Solitário Sozinho Então é justamente Você estar Solitário Para se conectar Com o alto Porque com barulho Você não consegue Que bacana Olha que importante Pegar nessa etimologia Da palavra Essa etimologia Importante Essa experiência De uma solitude Isso De estar só De aprender também A estar consigo É Não é isolar-se Do mundo E a gente vai ver Agora isso Na mensagem do Emmanuel Não é isolar-se Do mundo De todos Para sempre É por alguns Momentos Por algum tempo Para que nesse processo Façamos esse encontro Para que a nossa Ação no mundo Seja Com mais Força Com fé Com esperança Com qualidade Para que nós estejamos Bem no mundo E ainda Mais um pequeno trecho Quando o Paulo Já está lá no deserto Ele encontra Com Áquila e Prisca O casal Com quem ele convive Aqueles três anos No deserto Logo no começo Eles estão ali Lendo os pergaminhos Que eram os fragmentos Do que seria No futuro O evangelho de Mateus E O Saulo Paulo Diz assim É verdade Sempre acreditei Que a natureza Conservou o deserto Como altar De silêncio divino Para que os filhos De Deus Tenham na terra Um local De perfeito repouso Aproveitemos Pois nosso estágio Na solidão Para pensar No Pai justo E santo Considerando Sua magnanimidade E grandeza Aproveitemos Esse momento Para pensar nisso Para refugiar-se No mundo Interior Aí sim Sheila Agora nós vamos Para a mensagem Do Emmanuel Porque tem Poderosas Reflexões Aqui Lembrando O que ele já Nos fala De que não se trata De isolar-se De descansar Eternamente Mas Do importante Momento De retirada De pausa E de encontro Com o mundo interior Então ele diz assim O convite Do mestre Para os discípulos Para que os discípulos Procurem lugar A parte Afim de repousarem A mente E o coração Na prece É cada vez Mais oportuno Então Entrar em um Estado De oração Esta pausa E esse estado De prece Né Sheila Pode ser Por exemplo Contemplando Uma flor Como eu falei Antes Ouvindo Uma música Que nos eleve O espírito E ali Naquele processo Eu entro Na prece Sem que Necessariamente As palavras Estejam Articuladas Mas Elevar O pensamento Contemplar O mar Contemplar O vento Passando Nas folhas Das árvores A nuvem Que passa Um animal Que compartilha Conosco A experiência E nesse processo Nesse silêncio Que nós vamos fazer Ainda que haja som Mas fazendo Um silêncio Interior Procurar Ouvir as vozes Que vão chegando Né Desse mundo Interior E aí O Emmanuel Fala Todas as estradas Terrestres Estão cheias Dos que vão E vêm Atormentados Pelos interesses Imediatistas Sem encontrarem Tempo Para recepção De alimento Espiritual Opa Agora ele tocou Em outro ponto Né Sheila Não só Na comida Física Alimento Espiritual Alimento Espiritual Não é fundamental Nós encontrarmos Essa nutrição Espiritual O verdadeiro Pão E é interessante A gente lembrar Sheila Acho que tu vai Te lembrar Lá no nosso lar No livro nosso lar Espírito André Luiz Tem um capítulo Volta e meia Eu estou citando Esse capítulo Porque é Muito especial Um capítulo Chamado Amor Alimento Das Almas Em que o André Vai aprender Ele recebendo Lições Se não me engano Da dona Laura De que A conversação Amiga Fraterna A convivência Fraterna Com amigos Com corações Queridos Familiar Observar A beleza Da vida Tudo isso São como Alimentos Para a alma Isso está lá Nesse capítulo Do nosso lar Dizendo que o espírito Se nutre disso Dessas Dessas vibrações Que nós compartilhamos Que trocamos Então Se nós esquecemos Dessa necessidade Básica De alimentarmos Nestas fontes Nosso espírito Começa a sentir Essa fome Começa a experimentar Um vazio Por que Por que que Muitos males Da atualidade É o mal Do vazio Existencial Né De um De uma Falta de sentido Para a vida E pode ser Também O excesso O lazer Só Só o lazer Só as emoções Intensas Que também É uma ilusão Que a vida Não é só A Só Alegria Não Tem os desafios Tem os momentos Difíceis Mas o momento Do refúgio É também Para que eu me prepare E saiba Que momentos Difíceis Momentos de tristeza Virão Fazem parte Da vida Mas eles passam E eu preciso Encontrar Nesse mundo interior Nesses momentos Em que Me reabasteço Na prece Numa leitura De ficante Num silêncio Numa música Cada um de nós É o que eu ando Pergunta Quais são os interesses Da tua alma Porque ele fala Oh meu amigo Se adotaste Efetivamente O aprendizado Com o divino Mestre Retira-te A parte Num lugar Ermo E cultiva Os interesses De tua alma Esse apelo Não é? Esse apelo Dele é maravilhoso Ele fala Ele apela O coração Oh meu amigo Oh meu amigo Cultiva Os interesses Da tua alma Olha Para esse Teu mundo interior Vai Retira-te Para um lugar A parte O quanto é importante Ah mas a minha vida É muito corrida Eu não consigo parar Amigo Às vezes São cinco minutos Em que nós Dedicamos A uma prece O Emmanuel Inclusive Vai falar isso aqui Che Até mesmo Por alguém Né Filipe Às vezes Até mesmo Por alguém Às vezes A gente vê Um irmão Em sofrimento E a gente Mesmo Caminhando A gente pode Fazer uma prece Por aquele irmão Em situação de rua Passando frio A gente não tem Nada para doar Do uma palavra Um pensamento Voltado a Jesus Não é? Uma prece Dentro do coletivo Dentro do ônibus Vamos imaginar Sheila Muito bacana Tu ter Trazido essa questão Vamos imaginar A seguinte situação Fui a uma praça Aqui Vamos imaginar aqui Nós estamos aqui No Rio de Janeiro Fui para uma praça Aqui da cidade Ou fui Fui ali Para Para a orla À beira do mar E vou Vou retirar Alguns instantes Para a minha meditação E contemplar o mar Por exemplo Só um exemplo Poderia ser Uma outra situação E aí Eu me sento E começo A olhar para a praia Olhar as ondas do mar E estou entrando ali Num refúgio meu Estou entrando Estou em prece E de repente Alguém me aborda E diz assim Eu estou com fome Você tem alguma coisa Para me dar? Aí a gente O que a gente faz? Não, só um pouquinho Eu estou no meu momento De retiro aqui Eu estou entrando Em reflexão Para aí Para lá Sheila Olha só A passagem Quando Jesus Se retira Com os apóstolos Para um lugar Ermo As pessoas Vão junto As pessoas Vão Eles vão de barco E as pessoas Vão lá pela beira Acompanhando Quando eles chegam No lugar Já tinha uma multidão Esperando Esperando Jesus atende A todos Jesus atende Acolhe Aí os discípulos Falam assim Manda esse povo Embora Porque a gente Só tem cinco pães Aqui para nós Eles tem que comer E tal Jesus Quantos pães Dentes Quantos É muito interessante Sheila Porque Também Quando conversava Lá com o Rodrigo Ele Me alertou Para esse ponto Para o quanto Essa Essa necessidade Do apóstolo Compartilhar Desse pão Ela surge Num momento Inesperado Talvez Para eles ali Foi inesperado Porque era o momento Que Jesus Convidou eles Para se retirarem Para um lugar ermo Para eles Poderem descansar E eles vão Tiveram até um momento No deslocamento Do barco Em que eles Estavam com Jesus O deslocamento Em si Foi um momento E quando eles chegaram Já era necessário Auxiliar Porque corações Em sofrimento Estavam ao lado deles Ou seja Mais uma lição Para nós O auxílio Que vai nos chegar Não tem hora Determinada Ele pode chegar Nos momentos Mais inesperados O apelo Chega Em momentos Inesperados Por isso O apóstolo Não se isola Do mundo Ele encontra Momentos De refúgio Interior Para renovar-se Fortalecer-se Encontrar O seu mundo Interior Que é muito importante O próprio Alexandre Coimbra O próprio Alexandre Coimbra No livro Que eu ressaltei Antes Fala que a gente Pode ter essa Máscara da nobreza Mas esquecer De nós mesmos É preciso sim Cuidar também De si mesmo Mas lembrando As dores As dores do mundo Chegam Apelando Para um alívio Em horas Inesperadas E o apóstolo Precisa também Estar pronto A de alguma Forma Colaborar De alguma Forma Poder auxiliar Ainda que seja Respondendo Com De maneira Cordata Com gentileza Se não Eu não tenho Nada para dar Pelo menos Que eu Dê Alguma gentileza Alguma Amorosidade Isso eu posso dar Reconhecer Meu amigo Eu não estou bem Hoje Não estou bem Para ajudar Mas Deus te abençoe A gente pode também Reconhecer Quando não está bem Para ajudar Mas pelo menos A gente pode ser Gentil Ser amoroso Não agredir o outro Não excluir Não olhar Com o olhar Aquele olhar Duro Que fere Que machuca Mas Também Contribuir Dessa forma E aí Sheila É muito interessante Porque o Emmanuel Sabendo Da variedade Da experiência Humana Da diversidade Das pessoas Da vida Das pessoas Que cada um De nós Tem realidades Muito diferentes Cada um De nós Uma pessoa Tem que Se deslocar Três horas No trânsito Para chegar No trabalho A outra Mora Numa situação Em que divide A casa Com cinco Seis Mais Pessoas Não consegue Ter um espaço Para ela Se a pessoa Dentro de casa Não tem um quarto Que ela possa Ficar sozinha Exato As circunstâncias De vida São muito diversas Muito diversas E o Emmanuel Sabendo disso Também Ele fala assim É possível Que não encontres O jardim exterior Que facilite A meditação Não vou ter A condição Ideal Para esse Momento de pausa Pode ser que eu não tenha Um jardim exterior Nem algum pedaço De natureza física Onde repouses Do cansaço Material Não tenho Eu não tenho Ali um Parque Um pátio Na minha casa Com grama Com árvores Ou algum espaço Onde eu possa Na natureza Me refugiar Pode ser que não tenha Todavia Penetra o santuário Dentro de ti mesmo Olha isso É Esse momento De pausa Pode ser um momento Em que eu entro Para dentro de mim Onde eu estiver E Isso não impede Que eu Comece A buscar Também Criar Possibilidades De ter Um espaço Exterior Não que ele seja Meu Mas que eu possa Encontrar Por exemplo Um recanto Na cidade Em que eu vou Em que eu vou Encontrar O meu espacinho Isso não impede Que eu possa Aos poucos Procurar E construir Esse lugar Tem o meu lugar Favorito Quando eu morava Lá no sul Eu tinha Eu tinha Um dos meus Recantos Favoritos Assim Quando eu ia Para uma cidade Por exemplo Eu ia para Torres Lá Tinha Um mirante Em cima do morro Que eu adorava Para ficar Contemplando Lá em Osório Quando eu morava Em Osório Tinha o meu cantinho Em Porto Alegre Também Às vezes Numa praça Pública Aquele banco Em que eu consigo Observar Aquela árvore Ouvir aquele Passarinho Então São É uma construção Que nós vamos fazendo De um espaço Que não necessariamente Será físico Pode ser também Mas que é um espaço Interior Aí o Emmanuel fala Achei uma coisa Muito importante Comparando Trazendo A dinâmica Da passagem De Marcos Para o mundo interior Ele vai trazer Essa metáfora Ele vai fazer Uma metáfora Com o que acontece Dentro de nós Ele diz Há muitos sentimentos Que te animam Há séculos Imitando Em teu íntimo O fluxo E o refluxo Daquela multidão Aqueles muitos Que iam em vinho Que não davam tempo Nem para os apóstolos Se alimentarem Dentro de nós Muitos sentimentos Há séculos Caminham conosco E que Se movimentam Como um fluxo E o refluxo Da multidão Ele diz assim Passam apressados Do teu coração Ao cérebro E voltam Do cérebro Ao coração Sempre os mesmos Incapacitados De acesso A luz Espiritual O que é isso A nossa maneira De agir no mundo Esse turbilhão Que vai dentro De nós E que nós E aí o Emmanuel Vai explicar Que nós Que nós construímos Eu persigo Eu persigo Um império Da felicidade Não é assim Isso é uma fantasia No mundo Que nós estamos Não é possível Ser 100% O tempo todo Feliz Há etapas Há etapas Por exemplo Nós criamos Uma fantasia Do que seja A paz O que vem A mente Quando eu falo Ah uma vida Em paz Vai variar Muito De pessoa Para pessoa Mas aí Ele vai concluindo Dizendo assim Sheila Refugia-te No templo A parte Dentro De tua alma Porque somente Aí Encontrarás As verdadeiras Noções Da paz E da justiça Do amor E da felicidade Reais A que o Senhor Te destinou Nesse refúgio Interior Lindas palavras Para a gente Encerrar o programa Felipe Coisa boa O Emmanuel É maravilhoso Não é? Maravilhoso Refugia-te No templo A parte Que é o nosso Santuário interior Dentro da tua alma Exato Impossível Não lembrar Impossível Não lembrar Da alta de Souza Naquela mensagem Fraterna Não é Sheila Volve ao teu templo Interno E abandonado A mais alta De todas as capelas Esse templo Interior É Ai Olha A gente poderia Ficar aqui Conversando Não é? Indefinidamente Sobre esse tema Te agradeço Vê Meu amigo Eu que agradeço Mais uma vez Sempre uma alegria Estar aqui Uma alegria imensa Te receber Amigos ouvintes Fiquem com Deus Passem uma boa semana Paz e bem A todos E até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau